É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei pro Mandela Parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão Eu, parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão Eu, parado no bailão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei pro Mandela Eu me joguei pro Mandela Foi no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E 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 aí E aí E aí E aí E aí E aí